Olá, pessoal animado da Turma da Mônica! Hoje preparem-se para uma história repleta de risadas, magia e uma pitada das típicas trapalhadas do Cebolinha. Em um dia ensolarado no bairro do Limoeiro, a Mônica liderava sua turma de meninas em direção a uma empolgante partida de futebol. Ao chegarem lá, depararam-se com a surpresa de um unicórnio no meio do campo. Em crédulas, as meninas correram para conferir o que estava acontecendo. Cebolinha apresentou o unicórnio, alegando ser mágico, deixando todas em dúvida. O unicórnio, para provar sua magia, começou a falar. Cascão escondido ficava falando. As meninas, então, acreditaram que era o unicórnio que estava falando. Nesse momento, Mônica começou a fazer perguntas ao unicórnio, distraindo-se e deixando seu coelhinho de lado. Aproveitando a oportunidade, Cebolinha rapidamente pegou o coelho e saiu correndo. Calma, pois essa não foi a melhor parte. Marina, ao perceber a travessura do Cebolinha, desenhou um unicórnio que ganhou vida e sussurrou a ele para pegar o Sansão. A Mônica, agora mais confusa do que nunca, assistia a cena com a turma inteira. O unicórnio, com sua crina brilhante e arco-íris, recuperou o coelho da Mônica e devolveu? Não, não. O unicórnio começou a brincar com o coelho, como se fossem grandes amigos. A turma toda caiu na gargalhada, e Cebolinha teve que admitir que, dessa vez, a ideia dele tinha dado super certo. Assim, entre risadas e brincadeiras, a turma aprendeu que até as trapalhadas podem se transformar em momentos mágicos quando a gente menos espera. E assim termina mais uma história hilária da turma da Mônica. Esperamos que todos tenham se divertido tanto quanto a gente. Até a próxima, galera!